A pesquisadora doutora Zulema Hermione comprovou que alimentação balanceada e exercícios físicos são uma fraude. Para ficar sarada e saudável, coma muito torresmo. Tem notícia que não dá para acreditar. E não dá para acreditar que os índices de vacinação em Uberlândia estão caindo, porque tem gente contra a vacina. Vacina não coloca chip em você, nem transforma o seu DNA. Nossos postos estão de portas abertas para você. Assine-se agora, não se arrependa depois.